E a senhora Verônica não se cabia onde é feliz, tá? É... Quando era criança, ele... Fazia muita arte. Como qualquer outra. É, quem diria, né? Conhecer alguém que trocou as fraldas do poderoso Ricardo Montano. Pode-se dizer que é sim. Sabe que eu tô louca pra ir ao casamento? Vai ser um luxo. Você vai, né? Não, creio que não, infelizmente. Mas por quê? Você é amiga da família? É vero. Mas... Acabei de chegar. Talita, melhor não comentar com ninguém quando estiver em Roma, na mansão, que eu sono qui. Por que não? Este programa tem o patrocínio de... CV Móvel. Estamos ligados. ベ Inc gad怎么样, pm conhecéus. Dentro da família e tribun bli... Agora... Obrigado.